A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 13, que traz por título o propósito de missões. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica referente à lição de adultos. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na segunda-feira estreou a lição de número 14. Pois a lição de número 13 está em nosso canal desde a semana passada. Pra você ver, estou gravando essa aula no dia 24 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 que traz por título O Propósito de Missões. Mas, presta bem atenção, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E já vou falar, viu, está sensacional a nossa dinâmica, tá ok? Mas também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, qual a maior missão da igreja? Como a Igreja de Cristo pode realizar missões no bairro, na cidade, no país? Pergunte também para a sua turma, qual tem sido o propósito de vida deles? Olha, pergunte se todos estão cumprindo com a missão que Cristo Jesus designou à igreja. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Então, nesse primeiro momento, você pode fazer perguntas questionando o ato deles de realizar missões. Mas vou perguntar o seguinte, e você que é professor? E você que vai ministrar essa aula? Você tem feito missões? Ei, Jesus amado, viu? Chegou o momento de puxar a nossa orelha. Pergunto, será que eu, enquanto pastor, enquanto professor da EBD, estou realizando missões? Estou contribuindo com missões? Porque falar de missões é fácil. Quero ver, é fazer, executar. Mas saiba, o maior propósito de Deus nesta terra é que eu, é que você, venhamos fazer missões constantemente. Seja em nossa casa, em nossa rua, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, ou até mesmo transculturais. Cabe a mim e a você realizar a obra do Senhor? Meu Deus do céu! É bênção pura sem mistura. Você entendeu, professor, como você pode iniciar a sua aula? Realiza a dinâmica com seus alunos? Sensacional. Pode fazer também algumas perguntas para os seus alunos. Mas eu tenho dito, nesse primeiro momento, você vai lançar as perguntas, mas não pode responder. Pastor, minha turma, ninguém responde nada. Nesse primeiro momento, você também não vai responder. Porque quando é feita uma pergunta, mesmo que os alunos não estejam verbalizando, falando a resposta, mas eles estão pensando. Então, deixe a sua turma pensar. Após esse momento de perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o propósito de missões. Meus irmãos, é necessário perceber que missões nascem do coração de Deus. O próprio Deus pensa em missões constantemente. Porque em toda a Bíblia Sagrada, do Antigo, Novo Testamento, nós percebemos que o grande propósito de Deus para a Igreja de Cristo é realizar missões. É guiar mais pessoas para Cristo. É apresentar aquele que tem poder de salvar, de libertar e levar o homem para o céu. Mas, no entanto, essa missão, esse propósito, Deus nos deu. Olha, a mim e a você. Nós temos o propósito de Deus de realizar missões. Agora eu pergunto, será que nós estamos fazendo a obra do Senhor, a obra missionária? Tem muitas pessoas querendo ser cantor, ser famoso, reconhecido, ganhar muito. A obra de Deus não é assim, não. Vai fazer missões, crente? Meu Deus, vamos para o nosso textuário. Só estou apenas começando, viu? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois minha imposta é sua obrigação. E há de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. Meus irmãos, é missão da Igreja. É propósito da Igreja. É meta da Igreja. Todos os anos, a Igreja precisa se reunir para pensar como eu posso contribuir para missões. Qual vai ser a missão que nós vamos estar realizando neste ano? A Igreja precisa ter uma meta, um foco em ganhar almas para Cristo. Quando nós falamos assim, fazer missões é ganhar pessoas para Jesus. Todas as pessoas que ganham alma para Jesus são missionários. Que você sabe, a palavra missionário, a palavra apóstolo, dá a entender de enviados por Deus. Ou seja, nós fomos enviados por Deus para pregar o seu Evangelho, anunciar Cristo Jesus, porque ele tem poder de salvar, de libertar e levar o homem para o céu. E eu vou dizer, viu? Eu vou morar no céu. E você, agora vamos para a nossa verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Meu Deus do céu. Chega pertinho aqui agora, viu? Fazer missões, ir de por todo mundo, não é uma opção. Você não pode fazer quando você tem tempo, se você gostar, se você não gostar, nada disso. Ir de por todo mundo é um mandamento, é uma ordem de Cristo Jesus. E o mandamento tem que ser cumprido. Ah, pastor, quer dizer que eu sou obrigado. Eu tenho imposto isso de uma certa forma, sim. Você que é cristão, você que tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai tocar em você. O Espírito Santo vai falar com você, que precisa fazer missões, precisa pregar o Evangelho. Mas Jesus nunca falou comigo, não. O Espírito Santo nunca tocou no meu coração. Será que você está dando ouvido à voz do Espírito Santo? Será que você não está endurecendo o seu coração? Tem muitas pessoas que Deus tem separado para a obra missionária, mas não tem feito. Fica de olho, porque Ele vai puxar a orelha. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Eu acho sensacional, viu? Presta atenção. Você sabe muito bem que lá no meu Instagram, pega o endereço do Instagram do pastor aí, por gentileza. PR Geovane Santos, Geovane com Jota. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um videochamada e um despertador. São materiais, irmãos, de incentivo à participação dos seus alunos. Já aproveita a oportunidade. Nos segue também no nosso Instagram. PR Geovane Santos e Descomplicando.teologia. Porque lá você terá acesso a materiais gratuitos, tá bom? E aqui é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a leitura diária de segunda-feira. Uma ordenança para pregar o Evangelho. Terça-feira. A pregação do Evangelho como dever de cada crente. Quarta-feira. A vinda do Senhor Jesus tem a ver com a obediência da evangelização. Quinta-feira. A obra da evangelização é uma urgência no reino de Deus. Sexta. Prontos em cumprir com alegria a incumbência da evangelização. Sábado. Prestaremos contas do nosso trabalho de evangelização. Domingo é o título da lição. O propósito de missões. Agora vamos para a nossa introdução. Onde está escrito. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta lição. Meus irmãos, prestem atenção. O grande foco da igreja neste mundo tem que ser a pregação do Evangelho. Mas não somente na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Mas sim em todo o mundo. Até mesmo naqueles países. E para aquelas pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Você, enquanto cristão, precisa ter sabedoria, maturidade, discernimento. Para que você possa pregar para essa pessoa. Porque todo ser humano, preste atenção, todos os seres humanos precisam ouvir o Evangelho. E a missão de pregar é minha e sua. Mas pastor, aquela pessoa não quer ouvir o Evangelho. Aquela pessoa não me aceita. Aquela pessoa não permite. O que é que eu vou fazer? Vou deixar de lado. Não faça isso não. A nossa missão, enquanto igreja, enquanto missionários de Cristo, é pregar o Evangelho a todo mundo. E de por todo mundo, pregou o Evangelho a toda criatura. É toda criatura. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Para que depois, ninguém diga. Eu não ouvi o Evangelho. Ninguém me contou. Meu pastor, tinha um pastor que morava do lado. Mas nunca me chamou para ir para a igreja. Ei, Jesus amado. Tinha um professor da IBD que trabalhava comigo, mas nunca falou de Jesus. Meu Deus do céu. Você parou para pensar numa situação dessa? Você que é cristão. Você já falou de Jesus para os seus amigos? Para os seus parentes? Para os seus inimigos? Você já apresentou a Cristo? Porque esse é o propósito da igreja. Para que esse Evangelho, que é poder de Deus, possa chegar em mais lugares e mais pessoas. Mas como é que isso vai acontecer? Com a pregação, com o anúncio. Irmãos, entenda o seguinte. Chega pertinho aqui novamente. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar a Cristo. Quem faz a pessoa aceitar a Cristo não sou eu, não é você. Não adianta se utilizar de métodos emocionais, sabe? Para mexer no ego da pessoa, no emocional da pessoa. Tem muitas pessoas por aí aceitando a Cristo pela questão emotiva. Porque o pregador força demais, sabe? Incentiva demais. Mexe com o emocional dela. Mas não se converteu a Cristo. É por isso que entra na igreja hoje, aceita Jesus hoje, levanta a mão na igreja hoje. Mas amanhã não pisa mais o pé da igreja. Porque não foi convertida a Cristo. Olha, as pessoas precisam se converter. Quem está convertido a Cristo é liberto do pecado. Recebe o selo do Espírito Santo. A transformação vai passar pelo processo de santificação. Porque a pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida. Mas a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Agora, quem tem que pregar a palavra sou eu. Quem tem que convidar as pessoas para ouvir o Evangelho sou eu. Enquanto cristão, eu tenho essa missão de convidar, de pregar, de ensinar a palavra. Mas nós não temos o poder de converter ninguém a Cristo. Quem faz isso? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Mas cabe a mim e a você pregar a palavra. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? Ou estamos fechados dentro das igrejas? Ninguém quer evangelizar mais. Fazer culto na rua. Visitar. Evangelizar. Discipular. Como é que está o discipulado aí na sua igreja? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título. O alvo da obra missionária. No item 1, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão na igreja. Presta atenção, meus irmãos. A salvação está para todo mundo. Como assim? É isso aí. Cristo Jesus morreu no Calvário não foi para salvar os crentes da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Pesbiteriano, não. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a todo mundo, para libertar a todo mundo, trazer salvação, livramento a todo mundo. Agora, as pessoas que querem a salvação precisam aceitar a Cristo, reconhecer como Senhor e Salvador, precisa mudar de vida, nascer de novo. Agora, esse processo de nascer de novo, de ser liberto do pecado, o próprio Espírito Santo vai trabalhando em nós. Vai nos mudando, nos ensinando, nos libertando de todo o pecado. Daqui a pouco, você mentia, não vai mentir mais. Você roubava, não vai roubar mais. Você se prostituía, não vai se prostituir mais. Porque agora, você será direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse processo, primeiro, precisa que alguém esteja pregando a palavra, para que esse pecador possa reconhecer a Cristo e assim ter sua vida transformada e mudada. Aqui, por exemplo, mencionamos o texto de Apocalipse capítulo 5, onde vai nos revelar que lá no céu vai ter pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Pessoas salvas em Cristo Jesus. Mas essas pessoas foram salvas porque tiveram pessoas pregando a palavra. Presta atenção, eu não salvo ninguém. A Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Pentecostal, não salva ninguém, pelo amor de Deus. A salvação não está na igreja que você pertence. Agora, a igreja prega a palavra da salvação. A igreja prega a Cristo Jesus, aquele que tem poder para salvar qualquer um. Basta aceitar e mudar de vida, nascer de novo. Assim, essas pessoas serão salvas. E lá no céu terão pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Você pode dar um brado de glória por isso? Porque o Brasil vai ter muitas pessoas salvas em nome de Jesus. Estados Unidos, Alemanha, vários países. Mas para isso, precisa que eu e você estejamos pregando a palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1, o item 2, que traz por título. Um propósito global. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que contamos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão, nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é de proclamar o Evangelho a todos os povos. Eu disse aqui anteriormente, irmãos, que hoje praticamente são mais de 2 bilhões de pessoas. Preste atenção a essa informação para que você possa passar para os seus alunos, viu? Saiu recentemente no Mensageiro da Paz, que hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas que nunca, irmãos, nunca ouviu falar de Jesus. Eu creio que se você está no Brasil, não vai acreditar numa situação dessa, mas tem muitas pessoas que nunca ouviu falar o nome Jesus. Tem tribos indígenas, países também, vários países, irmãos, que são proibidos pregar a palavra do Senhor. Nós vimos isso na lição que tratou a seca da janela 10 por 40, países que são proibidos a Bíblia Sagrada, que não tem a tradução da Bíblia. Então, muitos lugares ainda não ouviu falar o nome Jesus. Irmãos, isso é muito sério. E a preocupação nossa, enquanto cristão, é fazer de tudo para que a obra missionária possa chegar nesses lugares. Aí você pergunta, pastor, o que é que eu posso fazer? Pronto, vou lhe falar aqui agora. Orar para que Deus possa dar saúde, crescimento, prosperidade à obra missionária e os missionários que estão realizando a obra do Senhor. Nesses países tem missionários pregando a palavra de Deus, escondidos, passando por muitas dificuldades. Então, você pode estar orando, apresentando a Deus a vida desses missionários, para que Deus possa guardar e abrir a porta da salvação, para que Deus possa guiar muitas almas para Cristo. Amém? Pode fazer isso. Você também pode estar orando, para que Jesus possa levantar novos missionários, pessoas chamadas por Deus para realizar missões. É seu dever também orar, para que Deus possa levantar. Ei, Jesus amado, usar, levantar, enviar novos missionários. Você também pode contribuir financeiramente. Procure um pastor da sua igreja. Eu falei aqui anteriormente que eu estou pensando em organizar uma equipe de pessoas que queiram contribuir com a obra missionária. Aqui, por exemplo, eu conheço o pastor Álvaro. É o pastor presidente das Assembleias de Deus em Santo Antônio de Jesus. O mesmo faz um trabalho missionário excelente. Tem vários missionários enviados em países, na África, em vários países da Europa também. Já está enviando missionários para que Deus possa salvar. Estou querendo fechar uma parceria com ele, onde vamos estar ofertando um valor. Agora eu preciso de pessoas que queiram me ajudar. Eu vou estar fazendo o lançamento desse projeto. Vou convidar o pastor Álvaro para nós fazermos uma live. Assim, ele poderá apresentar o trabalho dele. E quem quiser contribuir financeiramente com oração, vai ter a disponibilidade, viu? Já quero saber o seguinte, com quem eu vou poder contar com essa contribuição financeira? Irmãos, não adianta somente orar e você não contribuir. Se Deus está te abençoando, te dando prosperidade, é para que você seja um canal de bens para a obra de Deus. Tá bom? Tem pessoa que diz o seguinte, pastor, eu vou orar e nunca ora. Toma cuidado, vigia com o que você fala. Não adianta falar bonito e não cumprir, não executar a vontade do Senhor. Tá bom? Mas deixo bastante claro, nós podemos fazer a obra do Senhor orando, contribuindo. Vou lançar um projeto do nosso canal para quem quiser contribuir com qualquer valor. Isso é missões transculturais, tá bom? Vou lançar esse projeto aqui e conto com a sua ajuda, viu? Quero saber quem vai me ajudar nesse projeto, porque eu não posso levar esse projeto sozinho, tá bom? Quem sabe manter o missionário lá na África pelo nosso canal? É bênção pura sem mistura. Nós precisamos fazer alguma coisa para a obra missionária. O que não pode é nós falarmos de missões, cantarmos sobre missões, falarmos de missões, ensinarmos, pregarmos e não fazermos missões. Ei, Jesus amado, tem gente, irmão, que enche a boca para falar de missões, missões. Agora a pergunta, o que você faz? O que você já fez? Quantas almas você já ganhou? Meu Deus do céu, meu coração arde, viu? Só o sangue de Jesus, viu? Pergunta para você é o seguinte, está gostando até agora? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? Aproveita também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, Despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Enviamos vários materiais referentes à Escola Bíblica Dominical. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Quem quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E se quiser também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Venha ser membro! Agora, se demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão? No item 1, qual é a nossa disposição? Será que eu estou querendo e fazendo missões? Será? Se prepare, viu? Porque aqui é mocotó puro, viu? Presta atenção! Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para tentarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Meu Deus do céu, viu? Presta atenção, o papel da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a Cristo Jesus. Todos os departamentos, irmãos, presta atenção, todos os departamentos deveriam apresentar ao pastor, no início do ano, um projeto de evangelizar, de fazer missões. Eu acho que cada líder de departamento deveria apresentar um projeto para ganhar almas para Cristo Jesus. Mas, normalmente, os líderes apresentam um projeto de festa, de congresso, para gastar não sei quantos mil reais. E depois o congresso acaba, o cantor, o pregador, ornamentação. Tanta gente ganha dinheiro com isso. Mas, no entanto, as almas não se convertem a Cristo Jesus. Já aconteceu isso na sua igreja? Deixa aqui nos comentários, viu? Não estou dizendo com isso que nós não podemos fazer congresso nem festa, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que o maior propósito da igreja é realizar missões. Eu acho que cada líder deveria organizar um projeto missionário, de ganhar almas para Cristo e apresentar ao pastor. Vou deixar aqui essa indicação. Você que é um pastor, presidente, você que é um dirigente de congregação, organize dessa forma. Converse, olha, quem quiser ser líder de departamento, vai precisar apresentar um projeto de evangelização, de ganhar almas para Cristo, de evangelizar, de estar na rua, de convidar. Porque o grande propósito da igreja é ganhar pessoas para Jesus. Mas hoje, mas hoje, muitos líderes estão negligenciando. Mas hoje, muitos líderes não estão cumprindo com a sua missão. e vou dizer, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pastor, como assim, irmãos? É errado. As pessoas que não fazem missões, estão descumprindo, não estão seguindo, executando, fazendo, cumprindo com a nossa missão de evangelizar, de pregar para todo mundo. Eu já disse, você precisa orar, contribuir e fazer missões. Precisamos executar. Mas hoje, tem muita gente cantando sobre missões, pregando, escrevendo. Agora a pergunta, e você faz o quê? Com a sua disposição. O que você está disposto a fazer para realizar missões? O que você está disposto a não fazer? Ei, Jesus amado, já precisou tocar o seu domingo, de estar na sua casa, na piscina, na praia, tomando água de coco, para fazer missões? Esse é o maior propósito. Não estou dizendo que é direto, que é 24 horas por dia, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que a igreja precisa pensar, respirar, meditar, viver, executar missões, de diversas formas. Por exemplo, evangelismo dinâmico, com cartazes, com som, com carro de som, com grupo cantando. São evangelismo, chamado evangelismo dinâmico. Precisamos fazer sim. Precisamos também bater na porta das pessoas, olha, para falar de Jesus. Precisamos distribuir folhetos, Bíblia Sagrada, tudo isso, são formas de você estar evangelizando, utilizando as redes sociais, os seus estados, as suas redes sociais, para falar de Jesus. Então, não perca tempo, não fica conversando sobre missões, não, não fica cantando sobre missões, não. vá fazer, executar, porque esta é a vontade do Senhor. Eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. Pois me imposta essa obrigação, o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão, ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros, a obrigação e a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide em privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva a conta a punição com relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. orar, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Meu Deus do céu, tem crente que vai me pegar depois, irmãos. É nossa obrigação. É forte falar assim, é nossa obrigação. Quando a gente fala assim, é nossa missão, coisa bonita, nossa missão, coisa bonita, eu vou quando eu quero, eu vou quando Deus tocar no meu coração. Tem pessoas que dizem assim, eu vou quando Deus tocar no meu coração. Deus não tocou no meu coração, então eu não vou vigiar a crente. É uma imposição, é uma obrigação. Se você é crente, se você nasceu de novo, seu Espírito Santo estar em você, estar em mim, eu sou obrigado a fazer missões. Primeiro, e vou fazer missões com muita alegria. não é com cara triste, não, eu só vou porque eu sou obrigado, nada disso também, pelo amor de Deus. Obrigação, porque é um mandamento divino, e mandamento tem que ser cumprido com muita alegria, disposição. Pastor, até hoje, eu não tenho alegria nenhuma de fazer missões. Até hoje, eu não tenho vontade nenhuma. Cristo até agora não tocou, Ele está tocando agora em você. porque a palavra de Deus diz ir de por todo mundo, então é uma missão que já foi dada. Agora, se até hoje, chega pertinho aqui, chega pertinho, Deus vai falar contigo, mas se até hoje, você não gosta de evangelizar, não gosta de ganhar almas para Cristo, confesse a Ele agora. Fale a Jesus, Jesus, eu não gosto de pregar, não gosto de visitar, não gosto de fazer a tobra dessa forma não. O que é que eu posso fazer? Muda a minha vida, ei Jesus amado, toca no meu coração, restaura a minha mente, restaura os meus pensamentos, para que eu possa ter alegria. Por quê? Por quê? De nada adianta fazer a obra do Senhor com raiva, com medo, nada adianta. A obra missionária é uma imposição, precisamos executar, mas ao executarmos, precisamos ter muita alegria, disposição, coragem, motivação, sabe por quê? Vai ter salário. Você sabia disso? Presta atenção, vai ter salário. As pessoas que realizam a obra do Senhor vai ter salário, mas não é o pastor que vai pagar, não. Não é a igreja que vai pagar, não. É o próprio Cristo. As pessoas que aqui nesta terra estão realizando a obra missionária vão ter galardão lá no céu. Agora, se você quer receber o seu galardão aqui na terra, é com você e Deus. Mas eu, eu, pastor Giovanni, do canal Descomplicando a Teologia, prefiro receber lá no céu, meu galardão. E você que está aí agora, prefere receber o seu galardão aonde? Aqui na terra? Do pastor? Do dirigente? Ou de Cristo? Eu prefiro receber o meu galardão no céu. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, eu prefiro receber o meu galardão no céu. Porque Cristo Jesus vai pagar tudo. Tudo aquilo que você faz no reino de Deus, com alegria, com disposição, com coragem, vai ter recompensa. Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando dessa aula? Deus está falando com você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e faça essa discussão com seus alunos. A minha intenção aqui é mostrar o que você deve passar para os seus alunos, as discussões que precisam serem feitas, tá bom? Agora depende muito do seu jeito, da sua disposição. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar o milímetro desse santo propósito? De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar que ele se encontrar. esse é o mais nobre sublime propósito da igreja de Cristo. Irmãos, o nosso dever, o nosso compromisso é com salvação das pessoas. Ontem, eu estive ministrando a palavra de Deus e disse o seguinte, que a única coisa que faz ter festa no céu, preste atenção, a única coisa que faz ter festa no céu é quando o pecador se rende a Cristo. E hoje, a igreja está comemorando muitas coisas aqui na terra, mas no céu, preste atenção, no céu, só tem festa, só tem alegria quando o pecador aceita Cristo Jesus. Então, eu te pergunto, qual deve ser a missão da igreja? Qual deve ser o propósito da igreja? O que fazer para que aconteça a festa no céu? Fazendo missões, pregando a palavra para que os pecadores, essas pessoas, possam ter encontro com Cristo, com o Espírito Santo e tenham sua vida mudada, transformada e assim, Jesus Cristo vai estar salvando, libertando e aquela pessoa que estava indo no caminho mau, no caminho espaçoso, passando pela porta larga, vai retornar, se arrepender do seu pecado, eita, Jesus amado, e vai ser transformado, restaurado, e tenha certeza, você que pregou a palavra, evangelizou, convidou, contribuiu para que a obra missionária fosse feita, vai ter galardão no céu para a glória de Deus. você pode dar um brado de glória aqui, por gentileza, mas pergunto a você o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, viva a ser parte da nossa família, viu? Mas já vou avisar, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica que está sensacional, vai pegar sua toma de surpresa, viu? Vamos para a nossa dinâmica. A patrocinou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, descomplicando a teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 13, que traz por título o propósito de missões. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia, sou filiado a CEDEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira às nove horas e cinco minutos este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da revista dos adultos. Na mesma segunda-feira, só que às quatorze horas e cinco minutos este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número treze, na segunda-feira este é o a lição de número quatorze, pois a lição de número treze está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esta aula no dia vinte e quatro de novembro. Você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários. Então, você pode fazer o seguinte, entra no nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso aos nossos materiais. E se você quiser, você pode baixar também gratuitamente o nosso aplicativo. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Pastor, estou com dificuldade para baixar o aplicativo, o que é que eu faço? No final desta dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo. É rápido, demora em torno de quarenta segundos. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número treze, dos adultos, que traz por título, o propósito de missões. Eu estava aqui observando o nosso tópico dois, que é dito o seguinte, qual a sua disposição, qual a nossa disposição para realizar missões? Tem muitas pessoas por aí que têm disposição para trabalhar, para estudar, para falar da vida dos outros, meu Deus do céu, para curtir, para lazer. Cada pessoa tem uma disposição, mas eu pergunto a você e você pergunta a sua turma também, qual a sua disposição para realizar a obra de Deus, a obra missionária, qual a sua disposição? Vamos trabalhar então nessa temática, a disposição dos crentes, da sua turma para realizar a obra missionária. Você vai precisar fazer o seguinte, você vai precisar levar alguns brindes, tá bom? Um chocolate, bombom, um bis, deixa Deus te usar, tá bom? Presta atenção, você vai precisar levar para a sua turma alguns brindes, chocolate, bombom, pirulito, deixa Deus te usar com o que você vai estar levando. Mas tem que ser uma coisa agradável, coisas que eles vão querer ganhar, tá entendendo? Precisa levar alguma coisa que eles vão querer, que eles querem ganhar, que eles vão querer receber, tá ok? Quando chegar na sua turma, você vai estar apresentando a eles, olha só que eu tenho aqui, vai mostrar o chocolate, né? Pirulito, o bis, aí você deixa Deus te usar, né? Aí eles vão tudo, quem quer? Eu quero, eu quero, tenho certeza, tenho. Veja só, só vai ganhar, você vai começar a fazer alguns desafios com a sua turma, e você só vai presentear, olha, aquele que participar e aquele que ganhar o prêmio, tá bom? Você pode fazer perguntas bíblicas, você pode fazer um desafio, por exemplo, esse bombom aqui só vai ganhar aquele que falar um versículo da Bíblia Sagrada, a irmã Maria vai, eu falo, fala irmã Maria, ganhou, eita glória, parabéns, entrega a irmã Maria, agora, vai ganhar esse brinde daqui, aquele que souber um salmo de cor, por gentileza, quem sabe, irmão João, eu sei, fala aí, o senhor meu pastor, aí falou, presenteia, eita glória, agora presta atenção, esse daqui, esse chocolate, só vai ganhar algum aluno que sabe cantar um hino da harpa, ou um corinho da harpa, cristã, tá bom? aí o aluno canta o coro, ou somente o hino, você vai lá e presenteia ele com aquele brinde, logo após, você pode fazer perguntas da revista, você vai precisar fazer várias perguntas para os seus alunos, presta atenção, que tem um segredo aqui agora, viu? você vai estar fazendo perguntas, tá bom? Desafios, para que eles possam participar, quem participar, vai ganhar, eu quero crer que todos vão querer ganhar o brinde, você pode fazer pergunta fácil, por exemplo, eu vou desse perolito para quem me responder o seguinte, como é o nome do salvador da humanidade? Ah, Jesus, pronto, Deus te abençoa, ou seja, você vai fazer um desafio, os alunos que participarem do desafio, vão ganhar o brinde, mas agora vem a aplicação da dinâmica da seguinte maneira, mas antes disso, deixa eu lhe fazer um convite todo especial, se você quiser e puder, venha ser parceiro do nosso canal, venha ser membro do canal, pastor, o que é ser membro do canal é ser o parceiro, nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos, você duvida? assista esse vídeo! Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais, WhatsApp 73 9 81 41 85 44 Pastor Giovanni Santos História dizendo, é o maior suporte do Brasil, nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, enviamos vários materiais e ideias para encerramento do trimestre, ideias de apresentações, simulado, todos esses materiais nós enviamos para a ser membro do canal, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês, aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo, tem um link, para que você possa participar do nosso grupo de informações, para se tornar membro, e assim receber o maior suporte do Brasil, mas dando o segmento, preste atenção, como realizar essa dinâmica, você só vai precisar levar alguns brindes, pirulito ou chocolate, vai precisar também fazer alguns desafios, perguntas e respostas, quem fazer o desafio, ou acertar as perguntas, vão ganhar aquele brinde, mas preste atenção, faça de tudo, para que todos queiram participar, tá bom, aquele aluno que não gosta de participar, faça a pergunta fácil para eles, e assim, eles vão querer participar, e você vai estar presenteando a sua turma, tá ok, agora no final, você vai fazer a seguinte aplicação com a sua turma, preste atenção, quero saber o seguinte, foi fácil, ou foi difícil participar, foi fácil, porque todo mundo quis participar dessa atividade, ah, porque tinha um chocolate, porque ganhava um chocolate, porque a pergunta foi fácil, porque a pergunta não era difícil, porque eu gosto de participar, cada aluno vai dar uma afirmação, vai argumentar porque ele gostou de participar, porque ele gostou do prêmio, e assim por diante, então, você precisa perguntar, por que todos queriam participar para ganhar o prêmio, porque o prêmio é bom, eu gostei do prêmio, eu gosto de chocolate, deixa Deus te usar, professor, é, agora preste atenção, tem um senhor aí, poderoso, cheio de glória, de poder, preste atenção, tem aí o dono de tudo e de todos, ele é poderoso, ele é o dono do ouro e da prata, preste, aí você vai argumentar com a sua turma, tem aí um senhor poderoso, grandioso, o dono do ouro e da prata, que ele está querendo presentear todos vocês, é isso aí, Deus está querendo presentear todos vocês, ele diz o seguinte, todos aqueles que realizam a obra do senhor, que faz alguma coisa na casa de Deus, vai ter galardão, agora, preste atenção, o mandamento dele é o seguinte, que nós precisamos ir fazer a obra do senhor, precisamos evangelizar, ganhar almas para Cristo, as pessoas, os crentes, os meus alunos, que realizarem essa atividade, qual atividade? Pregue o evangelho, fazer missões, fique tranquilo, porque Deus tem presente para lhe dar, e não vai ser um chocolate, não, viu? Não vai ser um pirulito, não, é galardão no céu, eita maravilha, é recompensa, agora, por que será que nós gostamos de receber recompensa na terra, de chocolate, de pirulito, meu Deus do céu, mas, no entanto, nós não queremos trabalhar na obra do senhor para recebemos galardão no céu, já parou para pensar? Todos vocês queriam participar dessa atividade para ganhar o brinde, e por que será que nós não temos a mesma disposição, olha o tema da lição, a mesma disposição, a mesma coragem, a mesma determinação para realizar a obra do senhor? Jesus amado, viu? Puxa a orelha da sua turma, é momento de conversar, meus irmãos, nós gostamos de receber as coisas na terra, prêmio na terra, e nós não queremos receber galardão no céu, pelo amor de Deus, tem recompensa, tudo aquilo que você fizer na obra do senhor, Deus vai te pagar, e ele sabe pagar muito bem, porque ele é nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata, por isso, vamos fazer missões, vamos cumprir com o nosso propósito, em nome de Cristo Jesus, amém? Pergunta a você é o seguinte, você gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Vai fazer com a sua turma? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, e você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário, pois assim você estará me ajudando, tá bom? A parte do senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, até a próxima dinâmica! E aí, Obrigada.